E olha só a ousadia dos criminosos, os traficantes foram presos em um ponto de venda de drogas. Olha o momento aí dessa operação, gente, em frente a uma creche, em frente a um cimei, né? O Wagner Rodrigues, que é comandante da Romul, vai trazer essa informação pra gente aqui no Balanço Geral. Comandante, boa tarde. Boa tarde, Luários. Boa tarde a todos nos assistem, eu honraria estar falando contigo, meu irmão. Bom, esse pessoal tava vendendo droga em frente à creche? Pois é, Luários, um cimei ali no Jardim Balneário Meia Ponte. Hoje, nós temos seguido as determinações do nosso comandante, presidente Wellington Paranhas, de intensificar esse patrulhamento preventivo, durante o dia aí, pra dar suporte, proteção aos funcionários da Secretaria de Educação e aos alunos e às crianças que ficam aí nessas creches, meias, escolas, né? E durante a noite fazemos esse trabalho preventivo e ostensivo pra tentar inibir a questão de furtos que acontecem, poderão vir a acontecer nessas unidades aí da Secretaria Municipal de Educação. E ontem, em patrulhamento aí quase por volta da meia-noite, nós conseguimos ali, em frente a esse cimei, até mostro nas imagens aí o muro do cimei, abordar três jovens, dois aí maiores e um menor, dois de 19 anos e um de 17, que estavam com essa grande quantidade de drogas pra distribuir ali naquela região. Já tínhamos aí algumas situações de denúncias, reclamações de pessoas, né? Feito aí também o estudo de questão de mancha criminal, intensificamos naquela área e conseguimos aí, mais uma vez, tirar de circulação pessoas que estavam, além de estar praticando crime, também com essa ousadia de estar ali vilipendiando um local que é das nossas crianças estarem estudando e aprendendo aí as coisas boas da vida. Agora, eles utilizavam a porta desse cimei como ponto de referência para vender a droga ou poderia estar vendendo para alguma criança ou alguém que frequenta aí esse cimei? Olha, Luários, nós não acreditamos ali que essa venda tenha chego a crianças, não temos nenhuma informação, então acredito que não. Sobre isso não temos nenhum fato. A situação aí é que é um ponto de referência, né? Ser um cimei, para eles estar fazendo essa distribuição e também que, teoricamente, é uma coisa que passaria mais despercebida. Então, eles ousam fazer em locais que seriam aí de situação mais vigiada ou algo assim, para tentar justamente não deixar que as forças de segurança imaginem que eles vão ter um tamanho abuso, um tamanho ousadia de estar traficando nesse local. Nós sabemos que o tráfico, ele leva para as regiões outros crimes, quanto aí a questão de furtos e roubos, né? O assalto. Então, em um trabalho desse aí, ele evita outros crimes também. Estaremos aí continuando fazendo o nosso trabalho de prevenção, trabalhando para que possamos evitar os crimes antes dele acontecer. Quando eles estiverem em andamento também em flagrante, nós estaremos conduzindo como eles foram apresentados, todos os três enquadrados aí no artigo 33 da Lei de Drogas. Aliás, quem tiver alguma pista, quem viu alguma coisa, quem vê alguma coisa, pode inclusive utilizar o WhatsApp para denunciar para vocês. Pode sim, Louros. O WhatsApp da Romual é o 9-9574-9570, 9-9574-9570, principalmente nessas questões vinculadas aí aos próprios públicos, às escolas, às nossas crianças, que é a nossa prioridade em estar cuidando, em estar zelando. Mais uma vez, graças a Deus, por hora, aquele semei ali do Jardim Boneário Meia Ponte, as crianças, os pais e os trabalhadores de educação que ali labutam, podem ficar tranquilos, que estão limpo. Olha aí, o Rombo Denúncia está na tela, 9-9574-9570, né, Wagner Rodrigues, comandante da Ramon. Muito obrigado aqui pelas informações. Bom trabalho para vocês, amigo. Vários para vocês também. Estamos sempre à disposição da população goiana, da Record Goiás, de você sempre. Muito obrigado aí.